Você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão Se soubesse de verdade Não maltratava meu coração Parece um beijafogo que vai Invoquei pouca por aí Que julga todo meu amor E quando enjoa põe um fim Agora não tô mais disposto A te dar meu mel Procuro um novo homem Pra te levar pro céu Você entrou nos campinhos Me deixou chorando aqui A sua vida de aventura Você vai seguir Vou a beijador Vai dar seu amor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Vou a beijador Você não vai mais Succar do meu amor Vai sentir o amargo De outras bocas Lembrando o meu calor Você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão Se soubesse de verdade Se soubesse de verdade Não maltratava meu coração Parece um beijafogo que vai De boca em boca por aí Que julga todo meu amor E quando enjoa põe um fim Agora não tô mais disposto Pra que eu me desculpa Procuro logo um outro Alguém pra te levar pro céu Você levou nos campinhos Me deixou chorando aqui A sua vida de aventura Você vai seguir Boa vez a flor Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Boa vez a flor Você não vai mais Succar do meu amor Vai sentir o amargo De outras bocas Lembrando o meu calor Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui mais um